Essa história desde pequeno me deixa intrigado. Depois que eu cresci, percebi que poderia virar até mesmo um bom filme. Era sobre três irmãos, sendo dois homens e uma mulher. Foi em uma área rural quando as primeiras pessoas começaram a povoar aquele local. Sempre haviam festas para alegrar a comunidade e as pessoas que chegavam de fora. O lugar ia crescendo devagar. Em um determinado tempo, alguns moradores começaram a dar falta de algumas pessoas de fora da comunidade. Mas no começo não acharam que era alguma coisa séria. Perto dali, havia um sítio com plantações variadas, de laranja, coco, banana, entre outros. Neste lugar era onde moravam os três irmãos que comecei a contar. Eles haviam herdado esse sítio dos avós há muito tempo. Eles eram fechados e reservados. Não falavam muito. Mas apesar disso, eles sempre estavam nas festas. Eram pessoas boas e todos os conheciam. Exceto o irmão do meio que ninguém via. Teve um dia em que umas crianças estavam caminhando próximo à propriedade deles. Eles ouviram gritos estranhos. Então as crianças se aproximaram e perceberam que um dos irmãos estava carregando uma carcaça desfigurada nas costas. E isso assustou muito aqueles garotos que começaram a correr e contaram a seus pais. A princípio, elas tomaram uma bronca por estarem onde não deviam. Mas foram ouvidos pelos seus pais. No começo, eles acharam que eram um dos irmãos batendo gado ou alguma outra caça. E por isso as crianças se assustaram. Depois de uns dias, o pai de uma das crianças e seus dois compadres estavam passando pelo mesmo caminho vindo da roça. Quando ouviram um grito, como se fosse de um animal, do lado de dentro da propriedade. Eles chegaram perto e chamaram pelo irmão mais velho. Mas ninguém respondeu. Então acharam estranho que os gritos pararam depois de eles o terem chamado. Um deles queria entrar na propriedade. Mas os outros estavam hesitando. Até que chegaram ao consenso de ir. E não. E não estavam podendo pedir ajuda. Os homens seguiram em frente. E viram de longe que a garota, a irmã corria na direção de uma barraca com uma bacia cheia de carne na mão. Então viram o irmão mais velho sair de dentro e gritar para ela não entrar. Ao chegarem perto da barraca, viram que a garota os notou e não gostou da presença deles no local. Depois de uma conversa rápida, ela agradeceu e disse que não precisavam de ajuda. Eles insistiram, questionando sobre os gritos e os sons estranhos, mas a menina desconheçava. Foi quando um dos caras que estava achando aquilo tudo muito estranho, decidiu entrar na barraca e viu uma criatura bem grande, como um cachorro peludo. Estava amarrada nas vigas, com um dos irmãos a alimentando. Ele não acreditou no que viu, mas mesmo com muito medo, a primeira reação foi tentar correr. Ele saiu rápido da barraca e quase não deu tempo. A criatura não estava bem presa e saiu atrás dele. O irmão que estava alimentando aquela coisa também saiu atrás. No momento em que ele saiu, a irmã começou a entrar dentro da barraca para ver o que estava acontecendo. E foi neste momento que a criatura a acertou com um golpe muito forte. A menina caiu em um estado de confusão. A criatura pareceu reconhecer a garota e não queria fazer nenhum mal a ela. Os três homens que entraram ali de enxeridos correram e contaram para todos o que viram. As pessoas da comunidade ficaram em choque. A última vez que eu vi essa história foi há 14 anos atrás. Nunca conseguiram provar nada contra aquela família. Mas acredita-se que um deles é lobisomem. E talvez eles alimentem a criatura para que ela não saia por aí, despedaçando pessoas e chamando a atenção. Boa noite. Eu nunca quis acreditar que meu pai estivesse ficando louco. Ele sempre foi um homem forte e sensato. Um pilar aqui na região onde moramos. Onde todos os outros fazendeiros confiavam nele. E sempre que tinham algum problema, era com meu pai que eles contavam. Mas em uma certa ocasião, meu pai começou a fazer umas saídas noturnas para a floresta. Que começaram a me preocupar. Ele não sabia que eu tinha percebido que ele saia frequentemente durante as madrugadas. E com o coração pesado e uma mistura de curiosidade e medo, eu decidi segui-lo em uma noite para descobrir a verdade. Já do lado de fora, escondido atrás de uma árvore, esperei observando meu pai sair silenciosamente de casa. Mantendo uma distância segura, eu segui seus passos pelas trilhas familiares, até que ele parou em uma clareira na floresta. Ele olhava fixamente para o nada, como se estivesse esperando alguma coisa. Foi quando eu ouvi ele erguendo a espingada e começar a murmurar algumas coisas em voz baixa. Era como quase que se estivesse rezando para alguma entidade invisível. Eu me escondia ainda mais, segurando a respiração. Ali era como se a verdade estivesse aparecendo. Meu pai realmente estava ficando louco. E a única explicação para aquilo era sua idade que já começava a ficar avançada. Eu já me preparava para sair do esconderijo e me revelar para meu pai e chamá-lo para ir de volta para casa. Mas foi neste momento que meu coração congelou em meu peito. Quando comecei a escutar passos saindo de dentro da mata. Uma coisa enorme saiu de dentro do mato e ficou bem de frente ao meu pai. A besta começou a avançar lentamente para o claro, fixando seus olhos nos olhos de meu pai, que estava com sua arma firme, pronto para o confronto. Eu não sabia se entrava em choque ou ficava feliz. Meu pai não estava louco. Mas eu era incapaz de intervir ou fugir. Minhas pernas estavam paralisadas. Meu pai, com a coragem de um homem que sempre foi, começou a disparar sua arma repetidamente contra a criatura. Cada tiro ecoava como trovões na noite. O lobisomem, mesmo ferido, continuava a querer atacar meu pai. Até que, finalmente, meu pai deu um último tiro certeiro. E a besta caiu aos seus pés. Um silêncio voltou à floresta. Meu pai se aproximou do corpo da criatura. Eu, finalmente, agora consegui sair do esconderijo. Meu pai se assustou repentinamente. Mas, dois segundos depois, percebeu que era eu. Fique longe daqui, filho. Ele disse com uma voz apavorante. Não tenho certeza se essa coisa está morta. Mas era tarde demais. Eu não poderia deixar meu pai ali, tomando conta de tudo. Meu pai e eu observamos juntos o corpo do lobisomem. Nós, dois, amarramos aquilo com uma corda. Eu jogamos dentro do rio. Os peixes fariam o resto do trabalho. Voltamos para casa. E eu com a certeza de que meu pai estava bem. Ele me contou que havia sido atacado por aquela criatura noites antes. E que não contou a ninguém. Com medo de não acreditar em ele. E resolveu dar fim naquela criatura sozinho. Caçando-a durante essas noites em que ele saía. Tudo em nossa fazenda. Voltou ao normal após aquela noite. Boa noite. Houve uma noite em minha fazenda que mudou toda a quietude que eu sabia sobre a vida rural. Era uma daquelas noites escuras e frias. Onde o único som em que eu escutava era as folhas das árvores balançadas pelo vento. Eu já estava cansado. Eu já estava cansado depois de um longo dia de trabalho. Já fazia cerca de uns 15 minutos que eu havia deitado em minha cama. E não esperava que algo tão estranho e assustador fosse acontecer. Fui despertado por um brilho intenso vindo do lado de fora da minha casa. No início, pensei que fosse um relâmpago, mas o céu estava limpo. Eu me levantei ainda adormecido e fui em direção à janela para investigar. Mas antes que eu pudesse chegar até lá, o brilho simplesmente desapareceu. Eu fiquei confuso. Imaginei que talvez poderia ter sido um sonho. Resolvi voltar para a cama e dormir novamente. Quando eu já estava quase dormindo, escutei um vidro se quebrando. Era dentro da minha casa. Meu coração disparou. Eu peguei uma barra de ferro que ficava no meu quarto. E comecei a andar silenciosamente pela casa. Quando cheguei à sala, vi uma figura de costas para mim. Eu estava com a barra de ferro na mão. Segurei firme e me aproximei lentamente. Quando a criatura percebeu a minha presença, ela se virou. Meus olhos se arregalaram de horror. Era uma criatura monstruosa. Diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Seus olhos brilhavam como uma luz estranha. E seus membros eram desproporcionalmente longos e finos. Eu não hesitei por um segundo. Avancei com toda a minha força com a barra de ferro. E copiei aquela coisa com toda a força que eu tinha. A criatura emitiu um grito estridente. Mas eu não parei até sentir o ferro cravando-se naquela coisa. Por um momento, a criatura apareceu paralisada pela dor e a surpresa. Foi nesse instante que eu pensei em chamar a polícia. Mas antes que eu pudesse agir, algo extraordinário aconteceu. A criatura tirou a barra de ferro de seu corpo de uma forma muito natural. Como se ela tivesse neutralizado a parte de seu corpo onde a barra de ferro havia entrado. Ela correu pelo mesmo lugar de onde veio, pelo vidro da janela que havia quebrado. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. E mais uma vez, aquele brilho intenso iluminou o lado de fora da casa. Eu fui lá fora e não havia nada lá além do silêncio. Nem sequer nenhum tipo de rastro. E fui neste momento que percebi que algo de sobrenatural havia acontecido em minha fazenda. Me sentei no chão da sala, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, eu ainda estava atordoado e confuso. Olhei ao redor da casa, em busca de qualquer vestígio da criatura ou do estranho clarão. Mas tudo parecia normal, exceto pela janela quebrada. Eu não contei a ninguém sobre essa noite, com medo de ser considerado louco ou de fazerem piadas comigo. Desde então, todas as noites antes de dormir eu olho pela janela, esperando que isso possa novamente acontecer. E eu só tive coragem de contar essa história para vocês aqui do canal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. Não irei me identificar aqui por questão de segurança, mas podem me chamar de Manu. Eu moro no Rio Grande do Sul e atualmente tenho 23 anos, o que irei relatar foi algo que aconteceu comigo no final do ano de 2019 e admito que até o momento não consigo esquecer nem superar os eventos traumatizantes que me ocorreram naquela noite. Era uma noite muito quente de verão, a lua iluminava tudo em volta, fazendo sombras nos arredores das casas antigas e nas estradas de chão que tinham por ali. Os animais noturnos estavam inquietos, como se soubessem que algo ruim estava para acontecer. Eu estava sozinho em casa, meu pai tinha ido à cidade comprar suprimentos e visitar seus familiares. Eu estava reclinada na varanda, sem sono, lendo um livro, como é de meu costume durante as noites longas e quentes. O vento soprava sobre as árvores e os grilos cantavam. Por um instante, o som que se ouviam era somente esse. Mas dentro de poucos minutos, eu não sabia que aquela paz que eu estava sentindo logo iria se tornar um pesadelo que eu jamais imaginava passar. Dado certo momento, tive a impressão de estar sendo observada, uma impressão muito forte. Na verdade, baixei o livro e comecei a olhar fixamente para a mata, para ver se em algum lugar havia um observador. Foi então que eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Um medo paralisante tomou conta de mim. Meu corpo ardia de ansiedade e meu coração estava batendo descontroladamente. Por entre a mata escura, ecoou um som que fez a minha alma tremir. Era um rosnado selvagem de alguma criatura, carregado de uma fúria que só poderia ter sido a própria maldição. Eu soltei um grito abafado por entre as mãos, mas quando olhei para a parte mais clara da mata, vi uma figura monstruosa que devia ter uns 2 metros de altura. Parecia um enorme cachorro negro e andava somente em duas patas. No momento em que vi aquilo, eu sabia que só poderia se tratar de uma espécie de lobisomem. Eu estava prestes a enfrentar uma ameaça da qual talvez eu não pudesse escapar. Em um impulso natural de sobrevivência, comecei a correr. Entrei na casa deixando tudo para trás e tranquei a porta rapidamente. Enquanto eu fechava as janelas, vi aquele monstro vindo em minha direção. Ele se balançava para os lados. Parecia o próprio demônio atrás de mim. Minhas mãos tremiam e minhas pernas ficaram fracas. Subi para o segundo andar onde ficavam os quartos e me tranquei novamente. Olhei para a janela e vi a criatura se aproximar e jogar seu próprio corpo contra a porta, na intenção de que ela caísse no chão. Comecei a gritar desesperadamente de medo, ao mesmo tempo em que tentava pensar no que fazer caso aquela coisa conseguisse invadir a casa. Meus cachorros latiam e uivavam, mas a criatura parecia não se incomodar com aquilo. Algum tempo se passou e aquela coisa continuava a rodear a minha casa, buscando formas de entrar. Dava para ouvir e quase que sentir as suas garras afiadas passando pelas janelas e suas patas pesadas caminhando em volta da casa. Tentei espiar pelo vidro e enxerguei aquela coisa enorme e seu pelo negro refletindo sob a luz do luar. Por um instante parecia estar pensando. Sua cabeça e ombros baixos de repente se moveram e viraram para minha direção. E neste momento aquele monstro e eu ficamos nos encarando. Seus olhos pareciam chamas ardentes e transmitiam um terror que não sei descrever. Mas eu vi. Diante daquilo me lembrei da expressão. Os olhos são a janela da alma. E naquela noite eu pude ver o próprio inferno nos olhos daquela criatura. Naqueles segundos que pareciam não passar, eu soube que se ele conseguisse entrar, meu destino acabaria ali. Com o passar do tempo, a criatura insistentemente urrava. Olhei no relógio. Quando era quase duas horas da manhã. Eu pensava em quando aquele pesadelo iria acabar. Continuei olhando para fora ao redor da casa. Até que vi algumas luzes se aproximando. Logo percebi que aquelas luzes eram do carro do meu pai, que estava voltando para casa. Senti um misto de medo e esperança. Temi que o lobisomem notasse a chegada de meu pai e fosse atacá-lo. Tive poucos segundos para agir. Gritar não iria adiantar nada. Ele não iria ouvir. E se ouvisse, estaria perto demais para escapar. Eu não podia ficar lá de cima, vendo meu pai ser despedaçado por aquela coisa. Senti algo muito forte. Algo que hoje eu não saberia como explicar. Algo que só quem ama alguém poderia fazer para defender a pessoa. Mesmo pondo em risco a si próprio. Meu pai era minha família. Eu não me permitia perder mais alguém. Ao mesmo tempo em que eu estava me deparando com uma criatura do inferno. Me revoltei com a ideia de ela estar querendo invadir nossa casa. Meu pai até então, sem saber do perigo que estava ali, desceu do carro e foi abrir a porteira. Antes que ouvisse mais alguma coisa, lembrei que em cima do armário do quarto havia uma espingarda que eu nunca antes tinha encostado a mão. Mas lembrei de uma vez que vi meu pai explicando como ela funcionava. Eu sei que pode parecer loucura o que vou contar agora. E até eu mesmo me surpreendo com o que fiz naquela noite. Mas eu não aguentava mais aquele tormento. Eu não podia simplesmente esperar que aquela coisa matasse meu pai. Uma força sobrenatural tomou conta de mim. Eu me levantei, corri e peguei a espingada. Mas parecia que não era eu que estava no meu próprio controle. Pois não consigo me lembrar direito de muita coisa. Desci as escadas com o coração na boca. Respirei fundo e abri a porta. A brisa da noite soprava em meus cabelos. E ao descer na varanda, meus olhos encontraram rapidamente com os olhos da criatura. Aquilo me encarava com um rosnado ameaçador. A besta se lançou em minha direção, revelando um tamanho bem maior do que eu havia imaginado lá de cima. E ergui a espingada. Meus olhos se fecharam instintivamente e puxei o gatilho. O estampido ensurdecedor cortou o silêncio da noite. O lobisomem caiu e fazia uns sons de dor e agonia. O pesadelo que me assombrava estava ali diante de mim. E finalmente havia chegado ao fim. Meu pai sem entender o que estava acontecendo, ao ouvir o som do disparo, correu até a casa e ficou abismado com a cena que viu. Mas antes que eu pudesse explicar, minhas forças acabaram exaustas e eu caí para trás. Meu pai preocupado me ajudou a levantar e juntos cabaleamos de volta para dentro da casa. A adrenalina ainda pulsava em nossas veias. Enquanto ele fechava a porta, tentei recuperar o fôlego e processar o que havia acontecido. Passaram-se alguns minutos e nossos corações começaram a desacelerar. Sentamos juntos na sala de estar e a espingada ao lado, como testemunha silenciosa do que havíamos enfrentado. Tentamos assimilar o que acontecera, mas a prepercidade ainda nos dominava. Foi então que me levantei e olhei pela janela. Uma nova onda de arrepio percorreu o meu corpo. Chamei meu pai para ver que o lugar onde a criatura havia tombado, agora estava vazio. Ela havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Um silêncio denso se espalhou pela sala, enquanto ficamos olhando para as sombras da mata que cercavam o sítio. Sabíamos que embora tivéssemos nos livrado da coisa, em algum lugar não muito longe, ela ainda estava lá fora, à espreita na mata. A incerteza do futuro pairava no ar. Me preocupei não só comigo, mas com qualquer outra pessoa que não soubesse que naquelas redondezas havia aquela besta. Hoje conto para vocês este relato. Espero nunca mais passar por isso novamente. Me mudei do sítio para morar sozinho na cidade. Mas meu pai continua por lá. E graças a Deus, aquela criatura nunca mais apareceu novamente. Pelo menos até os dias de hoje. Boa noite. 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 Olá, meu nome é Gabriel, moro em Maceió e o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007. Neste tempo, eu estava desempregado e foi quando um amigo do meu pai me indicou para trabalhar como vigilante em uma obra em uma zona rural. Só havia vaga para o turno da noite. Eu não tinha escolha, era pegar ou largar. E então eu comecei. Trabalhava uma noite sim e outra não. Cada noite era uma dupla de vigilantes e o meu parceiro se chamava Isaías. Após algumas semanas trabalhando, o Isaías e eu ficamos grandes amigos. E dois meses se passaram. Tudo corria bem, até que, em uma certa noite, estava eu e o Isaías dentro da cabine que ficava bem na entrada da obra. O ambiente estava bem claro devido à lua cheia e o Isaías, como era protocolo, saiu para fazer uma ronda de rotina e eu fiquei na cabine tomando um café. Não demorou muito, o Isaías já estava de volta, ele chegou muito apressado e bastante assustado. Eu perguntei o que estava acontecendo e então ele começou a contar. Ele disse que já estava terminando a ronda, já estava no final da obra, que ficava a cerca de 150 metros de distância. Até que, de repente, ele viu um enorme cão negro saindo do escuro. Estava indo em sua direção. Isaías contou que aquilo era muito grande e tinha olhos amarelos. Ele percebeu que não se tratava de um cachorro qualquer. Então saiu dali o mais depressa possível. E aquela coisa ainda começou a correr atrás dele. Aquilo só parou quando Isaías estava chegando perto da cabine. Parecia até mesmo que sabia que eu estava ali e ficou com medo de enfrentar dois vigilantes. Eu, acreditando que não pudesse ser um animal fora do comum, ainda queria sair lá fora e ver o que estava ali. Mas Isaías implorou para que eu não fosse. Eu podia ver o medo estampado no seu olhar. Em uma das gavetas havia uma pistola e nós assinamos um termo que só usaríamos aquela pistola em caso de extrema emergência. Sabendo que aquela pistola estava ali, eu me sentia seguro, pois o que quer que fosse que estivesse lá fora, caso tentasse entrar na cabine, eu não hesitaria em usá-la. Pouco tempo depois, começamos a escutar passos em volta da cabine. Eram passos muito diferentes e pesados, sem ver o que estava lá fora, apenas pelos passos. Eu conseguia perceber que realmente tinha motivo para o Isaías ter ficado assustado. Eu peguei a pistola e fiquei atento, caso aquilo tentasse entrar, eu atiraria. Pouco tempo depois, escutei um barulho atrás da cabine. Foi quando olhei pela janela e não acreditei no que eu estava vendo. Havia uma enorme criatura destruindo uma das motos. Eu abri a porta e dei um tiro naquela coisa. Aquilo deu um poderoso rugido. E começou a sair correndo. Quando direcionamos o olhar para a moto, a moto estava quase que 100% destruída. Apesar de ter uma das motos ainda intactas, aquilo foi tão assustador, que o Isaías e eu não queríamos correr o risco de montar na moto e tentar sair dali. Nos trancamos dentro da cabine e eu fiquei com a arma em punho. Obviamente, não fizemos mais rondas naquela noite. Só saímos pela manhã, quando os outros vigilantes chegaram. Não conseguimos explicar ao gerente da obra o que realmente tinha acontecido. O que tinha nos atacado. Se cogitássemos a hipótese de um lobisomem, com certeza, eles iriam cair na gargalhada. Porém, antes de eu ir embora, um dos vigilantes me chamou e disse que percebeu que o Isaías e eu não queríamos contar a verdade por vergonha. Mas que ele, em uma vez que ficou ali em um turno à noite, também chegou a ver essa criatura. E também ficou com receio de contar. Olá, eu trabalhei ali durante dois anos até a obra ser finalizada. Mas nunca mais eu vi aquela fera novamente. Boa noite. Olá, eu sou alguém de Pernambuco. Prefiro não me identificar. O que vou relatar aqui aconteceu com a minha bisavó há muito tempo atrás. Ela era uma jovem na época quando isso aconteceu. E quem me contou essa história foi o meu avô com quem eu moro desde que eu era um bebê. A minha bisavó gostava muito de visitar suas irmãs e seus irmãos. Ela trabalhava muito durante o dia e por isso só tinha tempo de visitá-los durante a noite. Na época, não tinha nenhuma eletricidade, pois ela morava em uma região rural muito afastada de tudo. Ela sempre visitava sua família e ia sempre sozinha, pois não era muito longe as casas de seus parentes. Em uma certa noite de lua cheia, mais uma vez ela ia novamente à casa da família. Eles conversaram bastante, pois era só o que tinha para fazer, pois como eu já havia dito antes, não havia energia elétrica. As horas se passaram, até que deu meia-noite. Ela disse que já estava tarde e iria embora para sua casa. Mas antes dela partir, sua irmã lhe falou, — Tome cuidado, hoje é noite de lua cheia e tem um boato de uma criatura medonha que anda por aí sempre na lua cheia. Minha bisavó logo falou, — Eu não acredito nessas fábulas que o povo inventa. — E em seguida saiu para ir embora. — No caminho, havia uma pequena mata e era muito assustador passar ali durante a noite. Um pouco mais à frente, ela escutou uns passos vindo do mato. Achou que fosse alguém que estivesse caçando por ali. Mas ela se lembrou do que sua irmã havia dito e resolveu se esconder em cima de uma árvore. Passou cerca de uns dois minutos em um silêncio total e na estrada um pouco à frente surge uma criatura grande e peluda com olhos vermelhos. Aquela fera parecia um grande lobo negro que se comportava de uma maneira esquisita e ficava farejando o ar. Parecia estar procurando alguma coisa. Minha bisavó ficou imóvel sem nem mesmo respirar. Ela soava muito lá em cima da árvore e logo ela percebeu que aquele monstro estava com uma coruja em suas mãos. O monstro andava lentamente sempre farejando o ar. Mas felizmente aquela fera continuou passando na estrada como se fosse uma pessoa normal. Ela não teve coragem de descer da árvore e ficou ali até o dia amanhecer. No dia seguinte quando o sol nasceu ela desceu e voltou para sua casa. Ela morava sozinha e por isso ninguém se preocupou. Ela foi à casa de suas irmãs e contou toda a história. E desde então minha bisavó nunca andou sozinha pelas estradas novamente. Já tem alguns anos que ela é falecida. Mas pelo menos não foi um lobisomem quem a matou. Boa noite. Eu conheço um homem que é considerado um bruxo no local onde vive. Meu nome é Alberto. E em um certo dia este homem estava em um supermercado da cidade. Eu era atendente deste supermercado. Além de bruxo ele também era uma pessoa hostil. Enquanto eu trabalhava eu observava que ele comprava mantimentos. E para meu azar aquele homem passou no meu caixa e por motivos banais começou a me ofender. Fiquei com tanta raiva que queria ir para cima dele. Mas outros funcionários me contiveram. E mesmo estando completamente errado aquele homem saiu do supermercado completamente irritado. Nas noites de sextas-feiras eu eu e mais alguns colegas de trabalho tínhamos o costume de sair do trabalho por volta das oito da noite e ir para um boteco perto do nosso bairro para beber umas antes de ir para casa. E na sexta-feira daquele acontecimento fizemos isso normalmente. Já devia ser por volta de meia-noite quando bebemos algumas cervejas e estávamos voltando a pé para casa. Estávamos eu e mais dois amigos e nós três estávamos com o uniforme do supermercado. E por uma fatídica coincidência em um certo ponto do caminho cruzamos com aquele homem. Nós três estávamos bêbados mas ainda sim muito lúcidos e quando avistamos aquele homem decidimos que não iríamos falar nada com ele mas parece que ele não pensou a mesma coisa. Assim que chegamos muito perto cerca de uns dez metros de distância e aquele homem percebeu que era eu que estava por ali começou novamente a proferir xingamentos contra mim e também contra meus colegas que estavam junto comigo perdendo totalmente a paciência nós três resolvemos ir para cima daquele homem e obviamente ele começou a levar a pior já que era três contra um assim que ele percebeu que ficaria muito machucado incrivelmente ele começou a escalar uma das casas que estava mais perto e conseguiu subir no telhado com muita facilidade assim que ele fez aquilo ele começou a ficar com uma aparência negra era noite e a lua tinha pouca iluminação mas dava para ver que aquele homem estava se transformando em uma espécie de macaco e quando concluiu totalmente a transformação começou a pular de casa em casa conseguindo fugir de nós com muita facilidade apesar que depois do que tínhamos visto era nós que queríamos fugir dele começamos a correr dali e agora nenhum de nós tínhamos mais dúvida de que os boatos que rolavam de que aquele homem era um bruxo realmente era verdade ele continuou frequentando o supermercado como se nada tivesse acontecido mas sempre que eu avistava ele chegando eu fazia de tudo para nem chegar perto dele meus amigos e eu nunca contamos essa história para ninguém afinal ninguém acreditaria em nós boa noite tchau tchau tchau